Olha, voltamos a falar da fronteira porque 1.700 colaboradores das áreas industrial e corporativa da Itaipub Nacional participaram do segundo simulado de abandono da margem brasileira da usina. A atividade simulou um incêndio causado pela explosão do transformador da unidade geradora. Empregados, estagiários terceirizados e jovens aprendizes tiveram que deixar os seus locais de trabalho de acordo com os planos de evacuação. O objetivo do simulado é testar a estrutura de resposta à emergência de grandes sinistros na empresa e também atender as normas técnicas sobre o tema. Uma espécie de incêndio simulado relativo ao estouro de um transformador. Simulamos também resgate de duas vítimas, um procedimento que envolveu cerca de 2 mil pessoas. Para nós é muito importante a contabilização do prazo, quanto tempo nós conseguimos evacuar todas as pessoas com bastante segurança, o exercício é um sucesso. Na verdade está programado para um exercício desse pelo menos por ano. O desse ano nós fizemos no sentido mais de fogo, com atuação de bombeiros, etc. E é impecável. Uma vez acionado o plano de abandono, tocado as sirenes, tanto da área industrial quanto da área corporativa, a partir desse momento as pessoas, conforme o treinamento que elas receberam, elas devem abandonar as suas estações de trabalho. Elas têm que sair calmamente, sem pressa, sem voltar para apanhar objetos, esquecer o celular, a bolsa deixa, sai, faz o abandono. É importante frisar que eles têm que utilizar as escadas para quem está no edifício, o sistema de elevadores fica disponível para a equipe de bombeiros resgatar pessoas que sejam PCDs com dificuldade de locomoção, como a gente tem na área industrial. As pessoas saem, vão até o ponto de encontro, que são os pontos previamente definidos pelo plano, entram nos ônibus, a partir da entrada nos ônibus eles são deslocados até aqui um local de reunião segura, que é o CRV. Obrigado. Obrigado.